Te conheci, aí tinha uma galerinha assim, né? Sim. A gente foi naquele evento lá do Allianz Parque e tal. E aí eu falei, putz, meu, o que eu vou falar pra esse cara, né? Não vou falar nada. Vou só parabenizar esse cara, né? Pô, parabéns pelo seu trabalho, que negócio bacana, eu me inspiro e tal, na forma como você faz o seu trabalho. Aí você me deu, sei lá, pô, que legal. Você foi muito solícito comigo. Aí eu te fiz uma pergunta que pra mim era complexa. E você me respondeu de uma maneira muito simples, cara. Eu falei, cara, o que eu não posso deixar de fazer nos stories? Eu não sei se você lembra dessa pergunta. Você falou assim, cara, você precisa saber contar uma história com começo, meio e fim. Se você souber fazer isso, as pessoas vão te assistir. É, porque stories é histórias, né? Sim. É muito fácil, tipo, quando você pega o fio da miada e quando as pessoas aprendem isso, e dá pra ver que você aprendeu super, é muito mais fácil do que a gente imagina. É por isso que as pessoas falam muito do TikTok. Já vou até pra um assunto mais objetivo. Pra as pessoas terem isso em casa e pagarem de ter medo, né? Pra quem tá começando a gravar no Instagram. Então já vamos de dicas. As pessoas imaginam que o TikTok veio pra derrubar o Instagram ou algo do tipo. Só que o Instagram tem essa vantagem de contar essas histórias com mais... Como é que eu posso dizer? É como se fosse o nosso currículo, né? E eu sempre vi o Instagram como assim, isso aqui é meu currículo e aqui eu vou contar minhas histórias digitais pra que as pessoas consigam acompanhar com mais facilidade. Sim. Então, eu sempre digo pras pessoas, até no meu curso, quando eu lancei uma vez, eu digo, cara, é muito simples, é você contar... Começa com uma coisinha, como todo mundo começa hoje com uma dancinha, cada um escolhe começar ou com um bordão, e aí você cria, pronto, perdi meu celular. Nossa, gente, e agora? Perdi meu celular. E começa toda aquela procura pelo celular o dia todinho, aí no final eu encontrei meu celular e vira uma história, tudo é história. Então, se eu vou beber um copo d'água, eu faço daquele copo d'água virar uma aventura. Nossa, até chegar na cozinha e pegar o copo d'água passando pela minha mãe e criando aquele conflito, e aí o copo tá sujo, tudo é historinha, e aí você prende, entendeu? Então, o Instagram tem muito essa vantagem da gente poder contar essas histórias mais pausadas, entendeu? Esses 15 segundos é muito importante. Bom, galera, é isso aí. Deixa eu fazer aqui uma apresentação do meu convidado ultra especial. Tô aqui com o Carlinhos Maia. Eu vou apresentar você do jeito que eu te enxergo. E, porra, me perdoa se eu esquecer de falar alguma coisa, mas como que eu te enxergo? Primeiro que eu te enxergo o maior influenciador do Brasil, um dos maiores influenciadores do mundo. Influenciar, pra mim, não é ter maior quantidade de seguidores, embora você ter muito, milhões, 24 milhões de seguidores, 24, quase 25 milhões de seguidores no Instagram. Mas a influência, pra mim, é quando você dá um comando e a turma faz. Então, eu tenho aqui um cara que é influenciador, é empresário, é artista, comediante, é palestrante, é, porra, família pra cacete, tem um coração incrível, vendedor. Eu fui na sua casa e você falou assim pra mim, eu gosto de vender, cara. Eu achei aquilo muito legal. E um cara que, porra, conseguiu, do teu jeito, com a tua forma, transformar a vida da tua família, transformar a vida da tua cidade. Pô, eu vi lá quantas pessoas, quantos habitantes da tua cidade, é uma live, cara. Você ligou uma live e bateu a tua cidade. 60 mil. 60 mil. Um dia eu vi você fazendo uma live, eu morava em Santos, deve ter uns dois anos, e aí você fez uma coisa e eu falei, cara, isso é animal. Você ligou a live e não falou nada. Fiquei mudo, né? E você ficou mudo, calado, e aí você ficou assim. Aí, aí, dava uns dois minutos pra você fazer assim, ó. Aí, vinha o Lucas te beijar e você falava, não, 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 não me beija. Você tá ligado? Não, não, não. E aí você faz assim, e tal. Quando bater 50, eu falo o que é. Aí, bateu 50. Quando bater 70, eu falo o que é. Ali eu parei, tava com a minha esposa, eu falei, cara, o poder de influência desse cara, o comando. Olha a linguagem não verbal. É porque as pessoas gostam. É porque as pessoas gostam do que é difícil. Então, eu sempre faço parecer, que é meio cruelzinho isso, mas não é no lado da malícia da coisa, eu sempre entendi que tudo que é fácil demais, as pessoas não dão valor. Então, eu sempre faço parecer nas minhas paradas, que tipo assim, você precisa mais de mim do que eu de você, tá ligado? Então, tipo assim, você quer que eu fale? Né? Então, vamos lá, mais gente aqui, por favor. Então, meu tempo é precioso. Intencional, você faz isso. Intencional, óbvio. Então, assim, meu tempo é precioso. Não sei se quer que eu fale, eu não tô fazendo nada, eu tô ali pra falar mesmo. Sim. E aí, eu fico meio que impaciente, meio que tipo assim, fazendo cara de repressão. Não, não tá aí, então eu vou sair. E aí, a galera fica naquela expectativa, porque fica alguém meio que difícil. Não, a gente tem que dar, se não der 50 mil pessoas, nossa, ele não vai falar. Então, eu sempre, essa é uma tática que eu sempre uso muito nas minhas coisas, porque parece que, tipo, eu tô sempre com pressa, sabe? Olha, ou é agora ou nunca. Tanto é que você vê no meu Instagram, não tem destaques nenhum salvo. Sim. Nenhum. E olha que eu já vivi coisas absurdas o tempo todo, com gente muito incrível, com viagens muito incríveis, e não tem nada salvo. É tipo assim, se passou, passou, perdeu, perdeu. E a galera meio que vai nessa vibe junto comigo e fica esperando lá. É porque eu percebi isso, desde a época da escola, quando você queria pegar aquela menina ou aquele carinha que, tipo assim, ah, mas ele só dá valor pra quem é difícil. Então é isso, a gente tem que ser difícil na internet. Porque é tanta gente com tanta pressa e com tanta... Oferecendo tudo pras pessoas que, tipo assim, todo mundo fica, não. Esse não. Aí vai pulando, vai pulando. Aí quando fica um cara lá, calado, tipo assim, chamando, dando sinais, as pessoas ficam presas, né? Sim. É muito mais simples do que a gente imagina. E aí Obrigado.